Minhas costas! Granada! A granada, 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 granada! Será que é o último? Minha, tem outra parte! Tem um chefe ai, depois dele na sala, mas é um pinheto, caralho! Vão ativar essas válvulas aí, as três válvulas. Bicho, os caras estão saindo, mano. Tem uns caras que estão saindo, os loucos estão saindo. Qual válvula? Qual válvula aqui é? Qual válvula aqui é essa aqui? Essa ursina vai explodir, porra! Diminui essa pressão agora! Vai explodir mesmo, vai ser um maluco, né? Eu devia ter ativado as válvulas, eu estou vendo que tem um negócio no mapa aí. Eu devia ficar ativando essas válvulas, que da hora! Acabou! Eles nem colocaram bazuca nesse jogo, porque tem até um apelão, cara, nem de bazuca, né? Vai explodir o mundo, gente. Meu nome é de bazuca, cara. Não vai dano. Tem que ficar ativando as válvulas, cara, pra esse cara sair. Tem que matar mais rápido. Tem que matar esses dois caras aqui pra liberar a válvula, o que está mandando. Até matar esses caras já acabou o tempo. Tem que matar sem. Ah, vai sim. e eu acho que esse jogo aqui né o louco eu tenho minha arma tá arrancando 8.000 e ela é exótica vou fazer o que para matar esse cara aí fazer o que não é nós é nós que tem que ser ligeiro aqui matar tudo bom pra nós cara que bagulho difícil cara Vamos lá. Oh, está vindo outro aí, está vindo outro aí, cuidado aí, bro. Vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Não, esse jogo aqui deixa os outros loucos, não sei que o jogo é pior, esse é destino. Os inimigos já estão aí, já. O inimigo já está aí, bugou tudo. Vamos lá. 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 Uma vez eu passei essa missão aqui nesse modo com os caras aí de Rio de Janeiro, velho. Vamos lá. 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 Não é uma mão, eu vou ter que ver se eu passar em cima. e a bomba e eu acho que tem que ativar as válvulas de novo em acho que ela dá um bobo aí e o nosso cara aqui joga a bomba, joga a bomba, joga tudo aí a bomba, a bomba nas costas, a bomba nas costas, a bomba . 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 Vamos lá. Vamos lá para baixo, vamos montar uma bolsa para acertar os caras. A pressão está alta, vai mexer naquelas válvulas, agora! Ativa as válvulas de novo. Ativa as válvulas de novo. Ativa as válvulas de novo. Ah não, só tem aquela na minha. É a última leva. Olha aqui para cima. Ativa as válvulas de novo. 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 O cara matou tudo mesmo Matou um palo A bomba a bomba a bomba morre tudo ele morre aqui Caramba, pode morrer com o doblão Acha que bom, vim? Diminui essa pressão agora! Tem um cara vivo ainda, depois desse grandão tem outro cara lá vivo ainda. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas que desgraça que eu morri aqui mano. Como? Paciência esse jogo filha da puta, vai se fuder o jogo filha da puta. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Faltou um segundo pra acabar a missão, faltou um segundo cara. Faltou um segundo ali, um segundo mano, faltava pra acabar. Faltou um segundo, só isso aí que tá dando certo já valeu já, desgraça o jogo. Jogo desgraçado, deixa eu abastecer aqui. Bruno, foi boa ideia que você teve de mandar o tele lá cara, porque eu acho que não ia dar tempo, se você não tivesse falado. Cade esse cara, cadê esse chocão que eu não tô vendo? Cade esse cara, cadê esse cara, cadê esse cara? Poxa que fuzilamento! Não existe, Bruno, um negócio desse aqui, foi épico, não existe. Nem Dark Souls, mas graças a BF-25, cara. Filha da puta de jogo, cara. A bala acaba a munição, o cara não morre. É igual. Então, é Leg? Ah, vamos. Vamos morrer aqui, estou fazendo um cagado. Aqui não tem tempo, né? Aqui pode ser de ataque. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, morri, caiu bomba aí, velho. Tchau, morde aí. Tá bom, mas tudo louca, né? Acabou a munição, ó, caralho. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É o critical hit. Tchau, tchau. O cara gosta de jogar bomba, né, malandro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, laveu um monte de chave, agora chatezinho, tá cheio de raio aí, olha o chave, aqui pra trás, aqui pra trás, atira ali, aqui nesse torno aqui, nossa filho, olha os caras atrás daqui, ah não velho, ah morri também, bem-vindos ao fim do mundo, seus custões, vamos com a chave geral. E o diabo, é o guijo, olha ele. Porra é? Então é isso, isso acaba aqui, e agora? Alguém não vai sair vivo pra contar história. Que bosa aí, é um bosta assim, se não fosse os caras da shotgun, ele tava fudido, esse bosa aí. Mata, tá aí, velho. Olha, ele é aqui, mano, não. E aí, esse jogo aqui é bicho, né? Isso, velho, ele também tá perdidinho aqui, tá? Vamos apaiar, né? Olha o mortal na escada aqui, ó. Certo. O chefe aí, né? O que é que ele fez? Ele hackeou, ah lá. O guarda. Ai, o guarda. Ai, poderosa, mafiosa. Ele tem guarda. Não, vou matar a bala aqui. Não, vou matar a bala aqui. Não tem chatezão aqui pra correr pra trás, né? É um bicho aí. Não tem três guardas, não é dois, não é três. Eu tive três. Podia ser dois. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vamos matar esses nichos, esse grandão aqui primeiro, ó. Tem uma t 189, ó. Tinha que se tornega mais parar, né? Tchau. Acha, caralho. O cara é blindado, né? Porque esse cara é de diamante. Nossa, tem que voltar mesmo aqui. Nossa, tanto tiro que tá rajando ali. Ah, perdeu o babalu dele lá. Olha isso, mano. Aqui virou uma arena da morte mesmo. O cara tá avançando pra cá. Aô, diabo. Aô, diabo. Que jeito. Eu preciso encher o life pra sair correndo aqui. Consegui sair não sei como. Com risco de um fio de cabelo de vida. Não, cara. Agora eu tenho que ficar meio quieto. Não, cara. Agora eu tenho que ficar meio quieto. Não, cara. Agora eu tenho que ficar meio quieto. Isso não sei. Não, cara. Agora eu tenho que ficar meio quieto. Vamos lá.